Oi pessoal, eu sou a Pérola, jornalista e redutora de marketing aqui da Havan e hoje eu vou levar vocês para um passeio por dentro do Centro Administrativo Havan, aqui em Brusque, Santa Catarina. O famoso ADM, como a gente costuma chamar carinhosamente. Vamos lá? É daqui do Centro Administrativo que a gente faz a gestão operacional de todas as megalojas Havan espalhadas pelo Brasil. E olha só, esse espaço é gigante, estão mais de mil pessoas de 40 setores diferentes trabalhando aqui, juntas e escuta só o silêncio. É, nem sempre é tão silencioso. E olha que legal, nosso escritório é totalmente integrado, não tem divisórias, nem sala, todo mundo trabalha junto, tem acesso a todo mundo, isso porque a transparência faz parte da nossa cultura. Essa aqui, inclusive, é a mesa do Luciano, dono da Havan. Bem no meio da ADM, sem portas, quem precisa é só chegar aqui e ser atendido. Né, Luciano? É isso aí. Aqui na Havan, nós somos descascadores de abacaxi. Arranjamos solução para tudo. Aqui no andar de cima ficam os setores de compras, RH, marketing, pesquisa e desenvolvimento, importação, Havan Viagens, contabilidade, jurídico, importação. Ixi, muita gente. Para dar conta de toda essa galera, a gente tem 32 salas de reuniões espalhadas por aqui, todas em vidro e olha só que legal, elas têm o nome das cidades onde a gente tem filiais. Essa aqui, por exemplo, é a Joinville. Vamos ver o que a galera está aprontando. E aí, galera? Oiê! Oiê! Esse espaço a galera adora, para tomar aquele cafezinho da manhã ou da tarde, colocar o papo em dia com os colegas, comemorar o aniversário ou o aumento, mas se você vem para cá, já se prepara. É muito difícil fazer dieta aqui na Havan. Todo dia tem uma comemoração diferente. Vamos lá para o primeiro andar? Aqui no térreo fica o Havan Labs, nosso laboratório de tecnologia e inovação. São quase 400 pessoas em modalidade presencial ou home office. Se liga na concentração da galera. Nesse andar, são mais 10 salas para reuniões, várias salas de treinamento e um auditório, para palestras e apresentações, como essa aqui que está acontecendo agora. Vamos continuar o passeio? E chegamos no nosso refeitório e espaço de lazer. Aqui tem videogame, livros, jogos de tabuleiro e a gente sempre vem para cá quando precisa descansar a cabeça e relaxar. Mas se você sentir que precisa de uma ajudinha para essa tarefa, já ouviram aquele ditado, quem está nervoso vai pescar? Então, meu amigo, adivinha? Aqui na Havan, a gente ainda tem uma lagoa. E finalizamos o nosso passeio pelo Centro Administrativo Havan. É grande, né? A gente encontra a galera do Brasil inteiro trabalhando aqui. E esse é o mais legal desse espaço. A pluralidade. E aí, você gostou? Consegue se imaginar trabalhando aqui? Então envia o teu currículo e vem para cá. Até a próxima!